Música 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 Olha meu garoto Tadinho que é merendo E aí Música 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 E aí, para o chique? Não está muito molido? Não está muito molido? Está preparando o horno? Não está muito molido? É assim que se prepara o horno? Está a palma seca para tirar a lumbre, para que agarre as pedras. Aí há leña, aí arriba há mais leña, os troncos, para que agarre a lumbre. Assim é o processo do chique. E aí? 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 E aí?